E o hospital da Universidade Federal de Sergipe vai ser referência no acompanhamento de crianças com microcefalia do interior do estado. Esse foi o pacto feito entre a Secretaria de Estado da Saúde e o hospital com autorização do Ministério da Saúde. Hoje, 61 bebês passaram pela triagem, que marca o começo de um tratamento multidisciplinar. Com a filha de três meses no colo, a Marta veio tentar esclarecer muitas dúvidas. Eu quero ver como vai ser o desenvolvimento dela, se vai ser lento ou mais rápido. A Micaela levou um susto quando descobriu que a Júlia poderia estar doente. A vida muda, com certeza, uma criança especial muda, muda tudo. O hospital universitário recebeu hoje dezenas de mães como elas. Nesse primeiro momento, a gente vai querer providenciar e dar encaminhamento para a avaliação interdisciplinar. E aí entra a importância da figura do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, do psicólogo, do serviço social junto a essa criança também, para que otimize essa intervenção terapêutica e diagnóstica. De acordo com o pacto feito com a Secretaria de Estado da Saúde, o hospital universitário vai concentrar o atendimento dos bebês com microcefalia do interior do estado. Todos esses pais e mães que estão aqui foram convidados a fazer parte dessa primeira triagem. Depois disso, além do atendimento com o pediatra, os bebês vão ser encaminhados para a reabilitação. E isso vai depender de cada caso. Uma coisa é certa, quanto mais rápido começar esse atendimento, melhor. As crianças, elas precisam começar de imediato a estimulação precoce em todas as áreas, em mais diversas áreas do processo de reabilitação, para que sejam facilitados os processos futuros. Esse é um momento crucial para que esse estímulo consiga recuperar as funções vitais da criança. Sergipe está em primeiro lugar no número de casos confirmados de microcefalia que tem relação com o Zika vírus, de acordo com o Ministério da Saúde. Para atender toda essa demanda, vários órgãos de saúde estão atuando juntos. A pactuação ficou, através do governo do estado e pela Secretaria de Estado, a parceria com a Universidade Federal do Sergipe. Então, o hospital universitário ficou como um ponto focal para as demais regiões, exceto a região de Aracaju, aqui do estado. Diante de tudo isso, para essas famílias, a única alternativa é ter esperança. A gente fica um pouco nervoso, né, porque ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Quero que seja um menino normal, igual aos outros. Em Aracaju, o centro de referência é o centro de especialidades médicas da criança e do adolescente, anexo ao CEMAR, no bairro Siqueira Campos. Serão atendidas crianças da capital, além de São Cristóvão, Barra dos Coqueiros, Itaporanga, Riachuelo, Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Laranjeiras.